Um relacionamento com uma pessoa narcisista gera um desgaste muito forte, tanto físico quanto mental. Um grande desgaste. Por quê? Essa pessoa narcisista, ela emite uma frequência muito baixa. Como ela não tem o afeto natural, ela não tem a capacidade de amar genuinamente, com paixão, ela não tem esses sentimentos nobres, puros, que vêm de Deus. Ela não consegue sentir verdadeiramente, genuinamente, esse sentimento prazeroso, esse sentimento tão lindo. Por quê? O que ela sente é prazer nos benefícios que essa pessoa proporciona a ela. Ela tem prazer nos benefícios e não na pessoa propriamente. Então, a frequência de uma pessoa narcisista, aliás, melhor dizendo, a vibração de uma pessoa narcisista, é muito baixa. E toda vibração, ela busca uma frequência. Toda vibração busca uma frequência. Então, aquela vibração que sai dela, ela vai buscando uma frequência tão baixa quanto a dela. Porém, quando uma pessoa, ela está com baixa autoestima, a não merecedora, aquele não merecimento, tá muito forte, enraizado nela, insegurança, carência emocional, tudo isso também é uma vibração baixa. E aí, eu estou falando de frequência baixa. E toda vibração busca uma frequência similar a ela. Então, o narcisista tem uma vibração baixa porque não tem afeto natural, porque não tem empatia, não tem compaixão, não tem sentimentos puros e nobres vindos, assim, tão preciosos da parte do nosso Deus. Porém, essa frequência, essa vibração que sai desse narcisista, fica buscando onde encontra uma frequência esperando por ela. Ali, ó, como se fosse assim, a chavinha e a fechadura se encaixando. Então, se você está vibrando, está aí numa frequência baixinha, está baixinho, porque está com baixa autoestima, está com carência afetiva, está desesperado, desesperada, eu preciso de alguém, eu não sou ninguém, eu estou... Enfim, essa vibração desse narcisista vai alcançar você. Não é uma declaração isso, mas é um exemplo que pode acontecer com qualquer pessoa. Então, uma frequência, uma vibração baixa, busca uma frequência baixa, mesmo que a motivação seja outra. E por isso é que narcisistas se aproveitam tanto de pessoas que têm empatia. Por quê? Porque essa pessoa, ela está ali, nossa, carência. Então, o narcisista ou a narcisista só consegue cometer aquelas atrocidades, só consegue fazer mal para quem permite. E, às vezes, a pessoa que permite é uma pessoa que está assim, um coração maravilhoso, uma pessoa ótima, mas que vibração baixa, com carência, falta de amor próprio, de senso de merecimento, tudo isso, tudo isso faz com que essa pessoa aceite receber migalhas e migalhas e migalhas, maus tratos, enfim, cria aquela dependência horrível, uma dependência emocional tão crônica, que mesmo estando num relacionamento tóxico, vivendo mal, essa pessoa acha que é assim mesmo. Ah, é o jeito da outra mesmo e é isso que eu mereço receber. E aí, a vibração continua baixa e as coisas não mudam e não acontecem. Até que chega a fase do descarte e essa pessoa acha que vai morrer se ficar sem aquele relacionamento tão ruim e tão tóxico, porque ela não conhece nada melhor. Ela não consegue comparar com algo assim, um relacionamento saudável, maravilhoso, onde ela se sente realmente genuinamente amada. Entende? Então, o desgaste físico e emocional é muito grande. E aí vem uma depressão, vem uma tristeza no coração, na alma, que não passa. Por quê? Porque vem um vazio no peito. Porque é frequência baixa, com frequência baixa, e aí a depressão se instala, porque é outra frequência baixa e o desgaste vem. E aí, o emocional fica prejudicado, reflete no físico e começa a aparecer uma série de outras doenças no organismo. Porque o nosso organismo, ele responde as nossas emoções. Então, eu entendo, eu recebo tantos comentários assim, no meu Instagram, pessoas falando, Mônica, eu queria conversar sobre isso, eu tô passando por isso. Enfim, independente de gênero, né? Seja homem, seja mulher, independente de gênero, pessoas narcisistas estão aí. E as vítimas também estão aí. E é muito triste o que acontece. Mas o que eu comecei a fazer há alguns anos atrás foi ajudar algumas pessoas pra se sentirem melhor. Depois de atender algumas pessoas que estavam querendo realmente morrer, e já estavam praticamente mortas, vivas, né? Viúvas, de marido vivo, se sentindo sozinhas, solitárias, dentro de mansões. Mas estavam muito solitárias, muito tristes e com vontade de morrer. De tanto se sentir culpadas por coisas que elas nunca fizeram. Por decisões que elas tomaram precipitadamente, por manipulação. Arrependimento e tristeza e achando que a vida já não tinha mais jeito. Isso me gerou uma grande compaixão. E foi por isso que eu comecei a gravar alguns vídeos falando sobre isso e ajudando e apoiando outras pessoas que estavam passando dores com relacionamentos com narcisistas. Enfim, fica aqui hoje nesse vídeo a minha alerta pra que você cuide da sua vibração. Eleve a sua vibração, elevando a sua autoestima, trabalhando o seu amor próprio, fazendo exercícios pra que isso aconteça. Cuide de você fazendo exercícios físicos, lendo bons livros, faça atividades que te geram prazer. Busque um hobby que te gere prazer. Converse com outras pessoas que gerem alegria pra você. Bem-estar, se fortaleça e fique próximo à sua rede de apoio. Não se afaste de pessoas por manipulação de nenhum narcisista, de nenhuma narcisista. Ok? Eleve a sua vibração pra que você fique bem e se sinta fortalecido. Aqui é Mônica Oliveira, eu sou terapeuta cognitivo comportamental. Sou escritora, sou palestrante, trabalho nessa área de desenvolvimento humano há muitos anos. E quero convidar você, se ainda não é inscrito, inscrita no meu canal. Que faça isso agora, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Me ajude a levar essa mensagem e formar uma corrente do bem pra que outras pessoas possam ter essa consciência, esse conhecimento e ampliar esse bem-estar pro maior número de pessoas. Ok? Um beijo no seu coração. Espero sua curtida, seu like aqui no meu vídeo pra me ajudar a levar minha mensagem pro YouTube. Ampliar de forma orgânica essa mensagem pra mais pessoas. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Espero você. Tchau, tchau. Tchau.